Oi gente, tudo bom com vocês? O canal Cuide-se com Elza Reis decidiu fazer esse vídeo devido a muitas perguntas sobre o congelamento de kefir de água. E eu cavei, cavei, cavei informações e consegui chegar a uma conclusão. A Elza Reis aqui pesquisa muito sobre assuntos de kefir, porque a dificuldade de você aí é a mesma da minha aqui. Então eu uno útil agradável, resolvo as minhas questões, faço vídeos e ainda respondo a você que tem a mesma dúvida que eu. Então vamos lá, vamos lá porque eu já simplifiquei para você. Tudo bem? Esse aqui é o meu kefir de água. Ao meu entender, eles estão lindos. Estão fermentando, tá com baleazinho. Elza, por que que os grãos de kefir de água, ao descongelar, eles voltam fraquinhos? Então o kefir de água, ao serem reativados após um descongelamento, eles voltam sim, eles podem voltar enfraquecidos. Cada grão de kefir de água contém água no seu interior. E nós sabemos que ao congelarmos algum alimento ou algum líquido, ele se expande e aumenta de volume. Durante o congelamento, eles podem se expandir e haver uma ruptura. Então, ao congelar o grão de kefir, ele aumenta de volume devido a haver água no seu interior. E com isso, haver uma ruptura. E aí, é claro, destrói os grãos. Alguns grãos podem sofrer essa consequência no congelamento. Então, o que fazer, Elza? Eu preciso guardar os meus grãos de kefir. Olha, eu tenho uma sugestão para você. Vamos lá? Sim, eles se multiplicam tão rápido, mas tão rápido, que você não precisa congelar. Isso é o meu entender. Mas eu vou dar uma dica para você armazenar os seus grãos de kefir de água. Para evitar o congelamento, eu não vou congelar, eu não quero congelar. Porém, eu quero armazenar os meus grãos de kefir. Olha, você coloque os aqui. Olha, meus grãos. Você coloque os aqui. Você vai colocar um açúcar de boa qualidade. Vou dar preferência ao açúcar mascavo, tá? Mas você pode colocar demerara também. Aí você vem aqui, ó. Então, gente, para cada colher de sopa de grão de kefir de água, você coloque meia colher de sopa de açúcar, tá? Aí você vai deixá-los aqui, olha. Como se você fosse fazer uma viagem, né? Então, ele possui água, literalmente, no seu interior. Tanto é que ele umedeceu o açúcar mascavo. Então, você coloque. Assim, aí você tampa. Não é com a tampa original, tá? E você vai deixá-la assim. Como se você fosse fazer uma viagem, né? Olha, se você for passar um mês fora, aí você dobra a quantidade de açúcar, tá? Para evitar que você congele os seus grãos de kefir, você pode armazená-lo dentro da geladeira somente com açúcar. Certinho? E a cada colher de sopa de grão de kefir, você coloque meia colher de açúcar. Pode ser o demerara de boa qualidade, pode ser o mascavo. Então, nunca o refinado e nem o cristal. Por quê? O açúcar refinado, ele não possui nenhum nutriente. Então, os grãos de kefir de água não vão gostar do açúcar refinado. Eles gostam de nutrientes. Então, dá para entender, né? Eles são bem exigentes em relação ao açúcar. Então, gente, eu espero que você tenha gostado dessas informações. São informações simples, porém muito relevantes em se tratar do congelamento do kefir de água e eles voltarem enfraquecidos. Atente bem para isso, porque ao congelar, eles aumentam de volume e pode sim se romper, tá? Por que que ele está com uma aguinha mais clarinha do que o normal? Olha, ele está com uma água bem mais clarinha, você pode observar, né? Então, a água está bem mais clara do que o meu costume. Por quê? Eu já vou te mostrar. Aqui está o motivo, tá? Por que que a água está bem mais clara? Não é propaganda. É teste. Eu faço muito teste com a marca do açúcar que eu utilizo para fermentar o meu kefir de água. Então, eu quero mostrar aqui para você, ó. Essa marca cheira a cana. É açúcar demerara. Demerara, olha, é um açúcar demerara da mãe terra e eu amei esse açúcar. Uma delícia e é mais escuro. Eu vou mostrar para você. Olha, bem mais escuro, né? Eu tenho outros tipos aqui de açúcar demerara e é bem mais clarinho. Deixa eu pegar. Esse aqui é um açúcar orgânico, esse aqui também é. Porém, são de marcas diferentes. São demerara, são orgânicos, são. Você deve atentar, sim, a marca do açúcar que você utiliza na fermentação do seu kefir. O açúcar mascavo ainda continua sendo o melhor açúcar para a fermentação do kefir de água, tá? Ele continua sendo. Olha, esse aqui é um açúcar mascavo. Olha como ele está escuro. O açúcar mascavo, ele tem um problema. Ele pode conter fungos. Então, você compre um açúcar mascavo de boa qualidade, tá? Vai lá, visita o ambiente e que seja de boa qualidade. Quanto mais novinho, melhor. Armazena sobre refrigeração. Não faça estoque, porque quanto mais novo o açúcar mascavo for, melhor. Tudo bem? Marcas, existem marcas, ó, diversas no comércio. Diversas. Então, procure uma marca de boa qualidade, tá? Procure uma marca que você entenda que é de boa qualidade. Na fermentação dos grãos de kefir de água, eu dou preferência ao açúcar mascavo. Então, eu vou continuar com as minhas pesquisas. Tem muita coisa aí que eu estou descobrindo. E até o próximo vídeo. E eu tenho algo a dizer pra você. Cuide-se. Cuide-se. Tchau. 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 Tchau.